Remar é uma atividade aeróbica muito completa. Serve para exercitar tanto a parte superior como a inferior do corpo e trabalhar ombros, braços e costas. Mas destaca-se por ser uma das poucas máquinas de cardio que servem para tonificar abdominais e glúteos. Não deixa de ser um exercício aeróbico intenso muito útil para queimar calorias, aumentar a resistência ou simplesmente para ter uma vida mais saudável. Aliás, tem zero impacto, pelo que pode utilizá-lo sem problemas, para recuperar-se de uma lesão. Se depois de ouvir tudo isto, ficou com vontade de remar, apresentamos um dos nossos modelos top, o Remo NordiTrack RX800. Uma máquina sólida desenhada para suportar treinos intensivos de até 20 horas semanais e que é fácil de usar e de arrumar. O assento, o guiador e os pedais são fabricados de forma a resultar ergonómicos e macios ao tacto. Mas uma das principais características é que é dobrável, pelo que o pode guardar quando não esteja a utilizar e assim ocupar pouco espaço. Quando está dobrado, o Remo apenas tem mais de 1 metro de altura e graças às rodas integradas, pode movê-lo sem problemas. Tudo isto com um robusto rail de aço capaz de aguentar até 130 kg de peso. A sua durabilidade vem sustentada com uma garantia em estrutura de 5 anos. Além disso, o movimento do assento do rail é confortável e estável. Mas isto não é tudo. O Remo NordiTrack RX800 dispõe de um sistema de resistência de ar auto-gerado. Ao contrário de outras resistências que costumam dar uma sensação artificial, as aspas da ventoinha deste Remo simulam a resistência que exerce a água numa remada real. Desta forma, quanto mais intensa seja a remada, maior será a resistência do exercício, sem necessidade que tenha que fazer mais nada, apenas concentrar-se no seu treino. Não devemos esquecer o monitor, que para além de proporcionar-lhe todos os dados que precise para monitorizar o treino, também conta com 20 programas desenhados por treinadores pessoais, certificados, para ajudar-lhe a atingir as suas metas. Resumindo, se está à procura de uma máquina de cardio completa, que possa usar tanto para tonificar como para perder peso, que seja robusta e que para além disso seja fácil de arrumar, não pense mais. O Remo NordiTrack RX800 é perfeito para si. Se tem alguma dúvida, deixe-nos um comentário ou contato connosco.